Leonardo de Frieza Onde você está? Vou derrotar os grupos para o universo Ah, não me diga que acha que vai conseguir Todos os seus soldados de luta estão morrendo de mim Todos esses Saiyatins repugnantes possuem um nível de energia muito baixo Me perdoe, grande Frieza, o senhor não está ferido? Como posso estar ferido se nem tive necessidade de me transformar? Bem, gostaria de me acompanhar, soldado Zabokan Para ver os fogos de artifício do planeta bendita Um dia O que é isso? Aplausos Impressionante, veja o que lindo soldado Zardo, soldado Dottoria, esse brilho é maravilhoso Zardo, soldado Dottoria, esse brilho é maravilhoso